Alô vocês, hein? Que seguem o Flux lá no canal Xandão BR, hein? Tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Comigo tudo bem, graças a Deus, hein? É isso aí, hein? Temos todos nós um ótimo dia abençoado, fortalecido, na paz do Senhor. Que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. Possamos ir aos nossos trabalhos e voltar aos nossos lares, hein? Tamo junto, família. Inscrevam-se lá no canal Xandão BR, hein? Muitos vídeos, muitas novidades pra vocês, hein? 2023, a meta é chegar a mil inscritos, hein? Conto com o apoio de vocês, hein? E como sempre, não podendo deixar de falar, roda a vinheta, roda a vinheta, roda a vinheta! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto